Vamos lá que temos o som, vem cá pra cima! Vai! 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 É o top do grupo da família Valido do que? Reggae Life O canal top do Reggae maranhense E as catinhas Esquimo a nossa precesão Ao que vier de um Estil e de um Alô, lábio Cinco Alô, o passeio, o passeio Três, um, passeio, de um, o que? freak, eu cheguei Ao que vier de um Larurada Cinco Dostém Ante, um Larra-la-la-la-la Num� Anal-la-la-la-la-la Pode, um, não Reggae Life, o canal top do reggae maranhense. Reggae, o canal top do reggae maranhense. Reggae, o canal top do reggae maranhense. Reggae, o canal top do reggae maranhense. Você e eu, we're ready to be together Olha só o rígido O que você quer dizer Que você quer me dar bem Come to me hunt me Come to me hunt me Come to me dar bem Come to me hunt me 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 Come to me hunt me